Olá, eu sou Ricardo Marcelo Fonseca, o presidente da Andifes, a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e nós estamos saindo agora, aqui do Palácio Planalto, de uma reunião com o presidente da República e também com o ministro da Educação, pela segunda vez nesse ano. E nesse ano, o propósito foi o anúncio da recomposição orçamentária para esse nosso ano de 2023. Tanto o ministro quanto o presidente Lula disseram que existe uma suplementação de 2,4 bilhões de reais para universidades mais institutos. Eu creio que nas próximas horas nós vamos receber uma planilha onde vamos ter a discriminação de instituição por instituição. Eu quero nesse momento registrar a importância que foi toda a mobilização que aconteceu entre todos os reitores e reitoras desde o ano passado, com as suas bancadas, junto com tantos atores diferentes, sindicatos, estudantes, associações estudantis e também o governo de transição, também a articulação do nosso ministro e da secretária de Educação Superior, Denise Pires de Carvalho, nesse momento, para que chegássemos até esse ponto importante, que vai garantir a subsistência das nossas instituições nesse ano de 2023, que inicialmente tinha um orçamento tão insuficiente como sabíamos que era um motivo de apreensão para todos e todas. Um dia importante para as universidades e para os institutos federais, portanto, e eu quero agradecer e parabenizar toda a comunidade acadêmica brasileira.